Eeeh, 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 eeeh... Pode vir, eeeh, 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 eeeh... Mas isso aí é a didita da republica sua fé O baile de favela e o baile tava uma uva Bum das drogas, onda DJ Duda 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 O baile de favela e o baile tava uma uva Bum das drogas, onda DJ Duda No comando da mulherada DJ do 10-01 Bum das drogas, onda DJ Duda 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 O baile de favela e o baile tava uma uva AINGA DOS DOR SÓ DE NÃO NO COMANDO DA MOLERA DA DINHEITO 10-01 É FAZ POR CÊNCIO NO COMANDO DA MOLERA FAZ POR CÊNCIO NO COMANDO DA MOLERA DA DINHEITO 10-01 FAZ POR CÊNCIO NO COMANDO DA MOLERA Só tô bem empurradão nessa novinha no bailão embrasadão Na garupa da meia meia, ela bola do rimbalão Olhando lá eu vou, vem no teu rapa e porreio, eu vou Eu gosto é tanto, 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 eu vou Eu vou o momento Obrigado.